Aê! Começando mais um vídeo aqui no canal, mais um dia de muito calor aqui no Espírito Santo e o rolê hoje vai ser de carro. Eu vou dar uma volta com o Luke, hoje é um domingo, o dia que eu tô gravando o vídeo, né? Tem alguns vídeos ainda pra sair antes desse daqui, então hoje é um domingo, tá fazendo bastante calor e aí eu resolvi dar um rolê de carro com o Luke. O Luke tá aqui, ó, devidamente aparamentado aqui, né? Com segurança, ele tá com peitoral e o cinto de segurança dele aqui, ó. Né, Luke? Então a gente tá seguro e hoje só eu e o Luke, não veio ninguém da família dar um passeio e a gente vai ir ali em duas cidades que eu acho bem legalzinha, que é a usina de Santa Isabel e Iuru. Eu vou dar uma volta, enfim, eu vou andando pra mais duas cidades que tem pra frente aqui. Uma é distrito aqui da cidade onde a gente tá morando e a outra já é no estado do Rio de Janeiro. Eu acabei de abastecer o carro aqui, ó, ali atrás. Deixa eu abaixar o vidro aqui. Ali atrás, ó, é o único posto que tem aqui na cidade de Apiacá. Então eu acabei de abastecer ali pra gente seguir viagem aqui, né, Luke? Tá bastante calor, por isso hoje o rolê eu resolvi ser de carro. Pro Luke não sofrer tanto com calor, pra gente não ficar andando. Mesmo assim, o potinho de água dele tá aqui. E aí o rolê vai ser, a gente vê um pouquinho de estrada hoje, a gente conhecer alguns lugares bonitos aqui. E vocês vão nos acompanhar aí, você que me assiste aqui, você vai poder acompanhar a gente nesse passeio de hoje, num rolê de carro um pouco mais confortável, pra que o Luke não sofra. Então, eu quero fazer vídeo, eu quero sair, eu quero gravar. A gente fica animado, né? A gente chegou aqui agora, então a gente quer visitar os lugares. Mas com esse calor, se eu botar o Luke na rua, é muito complicado. Agora são duas e onze, quatorze horas e onze minutos à tarde, né? Então tá bastante calor, não teria como sair com o Luke na rua a esse horário. E hoje eu quero descansar um pouquinho. Então eu vou dar um rolêzinho com o Luke, enquanto meus pais ficaram na casa de uma prima minha aqui também visitando. E a gente vai dar a volta. Então bora lá. Já deixa o teu joinha aí no vídeo, que ajuda pra caramba. Você que curte os conteúdos aqui, já larga o joinha aí, pra dar aquela fortalecida. E vambora! Aqui a gente tá no contorno da cidade agora. Antigamente os caminhões, eles viam, passavam por dentro da cidade, né? E agora tem esse contorno que foi feito e os caminhões passam por fora da cidade. E isso fez com que a cidade fique um pouco mais preservada, né? Por não ter caminhões de grande peso passando dentro dela. E aí a gente agora, que já tá na BR aqui, né? E a gente agora, ó, já tá saindo aqui. Agradecemos sua visita, boa viagem. Mas aqui ainda pertencendo ao município de Apiacá, né? Então vambora. O céu tá bonito, o dia tá bonito. Apesar do calor, mas o dia tá muito bonito. Aqui tem duas chácaras. Uma aqui, que eu tô mostrando pra você. E uma mais à frente ali, Que estão à venda. A gente tem a vontade muito grande de ter um lugarzinho aqui, assim. Um lugar que dê pra plantar, com um quintal assim, com verde, né? É uma vontade que a gente tem. Era o que a gente queria, na verdade, né? Os planos, na verdade, Era de vender as casas no Rio Pra gente conseguir comprar um lugarzinho assim. Mas, Deus tá no controle. Eu espero que até com o canal aqui crescendo E as coisas acontecendo Quem sabe a gente, em breve, não consegue realizar esse sonho também. Aí tem outra aqui na frente vendendo, ó. Tô aqui no acostamento, tá, pessoal? Aqui tem pouco movimento. E hoje é um domingo, né? Aí aqui, ó. Tem outra chácara vendendo. Tem até um laguinho ali. Bem legal. A gente viu da outra vez. Puxa, e é bem pertinho da cidade. De asfalto, né? Olha lá. Bem legalzinha a chácara. Quem sabe em breve, né? Se Deus quiser. E aí vamos seguindo aqui Na estrada aqui. E aí E aí Aqui agora nós vamos entrar pra um lugar que chama Usina de Santa Isabel. Que, se eu não me engano, ela pertence também ao estado do Rio, né? A gente vai atravessar o Rio e aí ela pertence ao estado do Rio de Janeiro, né? Já pertence aí, acho que, ao município de Bom Jesus de Itabapuana. Aqui onde a gente mora é Espírito Santo, né? Divisa com o estado do Rio. Então a gente tá entre dois estados aí. É só atravessar o Rio e a gente tem essa mudança. Estamos chegando aqui agora na ponte que atravessa os dois estados. E pra gente chegar nesse lugarzinho que chama Usina de Santa Isabel. O Luke tá aqui, curtindo a vista. Curtindo a paisagem. E a gente vai já atravessar o Rio aqui, ó. Infelizmente, aqui é um lugar que sofre muito com as chuvas. Todo ano com essas chuvas que tem de verão, né? Esse lugar aqui, ele acaba sofrendo muito. Assim como o Bom Jesus de Itabapuana também. Por causa desse riozinho aqui, ó. Esse daqui é o Rio Itabapuana. É o Rio que faz a divisa entre os dois estados. Do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Ele tá bem cheio, ó. Eu tinha visto uns vídeos antes da gente fazer a mudança, né? Da gente se mudar. Que esse lugar que eu tô passando aqui, ele tava completamente alagado. A frente desse sítio aqui tava completamente alagada. Tem um sítio bonito aqui. A cidade, ela vem pros dois lados aqui. Pra lá eu nunca fui. Aqui a gente veio da outra vez. A gente veio de passeio aqui no ano passado, né? Né, Luke? Ano passado a gente ainda não era morador. Agora a gente é morador do Espírito Santo. Dentro do carro já tá bem fresquinho. O ar já tá gelando bem. Mas o Luke, ele sente muito calor. Ele ainda tá um pouquinho... Tá um pouco quente pra ele ainda. Vai melhorar, Luke. Vai melhorar. E aqui, ó. Aqui, se eu não me engano, é uma fábrica antiga. Tem uma torre imensa aqui, ó. Eu tenho uma foto que eu tirei aqui. Tem uma Assembleia de Deus aqui. E é uma cidade bem pequenininha. É um distritozinho, né? Acho que não chega nem se é uma cidade. É um distrito. E o rio passa ali. Tá passando ali do lado. E aqui não tem, acho que, muita coisa, não. Eu vou dar uma explorada melhor do que eu fiz da outra vez. Da outra vez nós paramos aqui. Nessa praça aqui, nesse lugar aqui. Até tirei umas fotos da igreja aqui, ó. Tem igreja aqui. E aí, aqui, a gente tem a visão da torre ali, né? E tem uma praça ali, ó. O pessoal tá ali. O lugar bem tranquilo, bem de boa. Mas ela realmente é muito baixa. Ela é quase no nível do rio. Então, qualquer cheia do rio, realmente é complicado. Então, vamos lá. Vamos pra esse lado aqui? Vambora, Luke. Vambora pra esse lado aqui, vê aqui. E eu vou entrar nessa rua aqui, explorando e conhecendo lugares que eu também não conheço. E ver se tem alguma coisa de interessante aqui, né? De bonito. Aqui também a rua de Paralelepípedo. Em alguns vídeos aí eu falei Paralelepípedo. Mas eu acho que é Paralelepípedo. Enfim, a ruazinha de pedra. E aí a gente vai seguindo aqui pra dentro. Acredito que deva ser uma rua que deva sair até longe. Eu não vou muito lá fundo, não. Mas eu só quero conhecer um pouquinho até mais à frente aqui. Ó, tem até um lugar pra alugar aqui, ó. Eu gosto de andar porque a gente conhece os lugares e a gente vê oportunidades. Assim, ó. Aluga-se. É um terreno. Não tem casa, pelo jeito. É só um terreno. Tem uma casinha ali, eu não sei se pertence. E aí aqui a gente pegou já um pedacinho de estrada de chão. E ela segue um pouco mais à frente aqui. Vamos ver só. Se for muito lá pra dentro, eu vou retornar ali e volto. Acredito que não tenha muita coisa pra cá também. Eu acho que não... Ó, tem um lugar bonito aqui, ó. Uma chácara. Mas eu acho que a rua é sem saída. Ela termina ali. Eu acho. Vou somente até aquele ponto ali. E eu acho que ela é sem saída mesmo. E aí Seguimos na rua. Agora parece que a gente tá entrando numa parte rural, né? Aqui de aquelas estradinhas típicas de interior mesmo, de roça. E a gente tá adentrando aqui. Um pedacinho de terra ali, ó. Limpinho. Acho que pra alguém plantar alguma coisa ali, ó. Que legal. Aqui a gente tá cruzando um corregozinho. Aqui também deve encher, hein? Do outro lado aqui também tem, ó. E o Luke tá aqui. De boa, né, Luke? Vamos seguindo mais um pouquinho aqui. Eu acho que é exatamente o que eu pensei. A gente vai chegar aqui. Ou não vai chegar em algum lugar. Somos exploradores, né, Luke? Fala aí. Ó o meu explorador. Ô, Luke. Tudo vai explorar, não, Luke? Não, o Luke não tá afim de explorar, não. Poxa, Luke. Falei que a gente é explorador agora. Ó, já botou até a cabeça pra baixo. Segue aqui. Tem um campo. É um campo? Acho que é um campo de futebol aqui, é. Tem uma trave ali, ó. Tem uma trave ali, bacana. Estão limpando ali. Luke reagiu. Reagiu, né, Luke? Agora ele tá olhando, ó. Agora ele está observando. Bom, a gente chegou numa outra rua aqui. Que agora eu não sei para onde vou. Agora a gente tem aqui, à direita. Bom, na lógica eu vou pegar para a esquerda aqui. Para voltar lá para onde a gente veio. Essa é a lógica, né? A lógica às vezes engana. Né, Luke? Diz aí. Ó o amigo ali na rua, ó. Ó o amigo. Tá descansando ali, ó. Dois amigos. Olha lá, ó. Dois amigos descansando. E aí, amigos? Parei aqui um pouquinho. Abri o vidro aqui. Porque tem um botãozinho ali que trava as portas. E se o Luke travar o carro, põe do lado de fora, lascou tudo, né, Luke? Então abri o vidro para eu poder mostrar para vocês aqui o rio, ó. Estamos aqui, ó. Na beirinha do rio, ó. E tá bem cheio. E a gente pode ver que é muito próximo. É muito próximo aqui do nível da rua, né? Então qualquer cheia que ele tiver aqui, com certeza, toma isso daqui de água. Que foi o que aconteceu. É difícil às vezes até a gente imaginar, né? Mas a gente pode reparar, ó. Aqui, ó. Em cima aqui na árvore aqui, olha. Tem galhos ali, ó. Coisas presas ali, né? Que provavelmente veio com a água e ficou presa naquela altura ali, ó. Então a gente tira uma ideia daqui, a altura que chegou. Isso daqui do outro lado lá também tá bem revirado. A gente vê onde a água passou. Hoje, graças a Deus, tá tranquilo. Não tem tempo de chuva. Acredito que não vai chover. E é isso. É isso, meus amigos. E aí, tá curtindo o nosso passeio? A nossa voltinha aqui no Espírito Santo? Mostrando um pouquinho aqui da nossa região, da nova região aqui onde a gente tá morando. Eu e o Luke. Vai pra lá, Luke. Então essa daqui agora é a nossa região. É onde a gente mora. E eu quero tá mostrando pra vocês aí um pouquinho do lugar aqui também. Eu sempre curti muito ver vídeo de interior, né? Aqui no YouTube também. Eu sou um consumidor do próprio conteúdo que eu crio. Eu gosto muito de ver. Então eu queria poder mostrar um pouquinho também. E mostrar também como tá sendo a adaptação nossa aqui, né? Do Luke, como é que a gente tá sendo cada dia nosso aqui. O Luke, graças a Deus, ele se adapta muito bem. Eu falei no outro vídeo, eu acho. A gente procurou arrumar as coisas dentro de casa do mesmo jeito que na casa lá do Rio. Então, assim, tudo no mesmo cantinho, na mesma parede, assim, pra ficar do mesmo lado. Então isso fez com que o Luke, por exemplo, não estranhasse tanto. O Luke, ele dorme debaixo da minha cama. Então essa questão já é uma questão que é ok. Ele não estranhou. A cama tá do mesmo lado da parede. Ele entra pro mesmo lado. A janela é do mesmo lado, sabe? Eu procurei aproveitar o espaço, deixar igual lá no Rio. E o Luke tá super de boa. Tem aquela varanda lá que o Luke se amarra. Ele tem a mesa lá também que tem um cantinho que ele deita ali. Então, assim, o Luke tá se adaptando super bem. Tem um espaço maior pra ele até fazer as necessidades dele. De manhã ele vai lá, sai, faz as necessidades dele. Tudo tranquilo, tudo de boa. Rotina, assim, mais normal possível. Aqui, a gente, quando saiu do Rio, não tava tão quente quanto aqui. Mas eu sei que no Rio tá bem quente também. E isso é só uma questão que o Luke ia sofrer lá e aqui também. Por causa do calor um pouquinho. Conforme ele vai refrescando, ele fica até melhor. Agora ele já tá bem mais de boa. Ele já tá mais confortável. Né, Luke? E aí ele fica de boa aqui, tranquilo. Ele gosta de sair de carro. Não quero fazer mais viagens longas com ele, mas eu quero fazer esses passeios pra ele, que ele curte também. Né, Luke? Ó. Super de boa. Então é isso. Vamos seguir nosso passeio aqui. Peguei o caminho, seguindo reto ali, né? Não voltei pelo mesmo caminho da ponte. Eu não sei aonde vai sair isso aqui agora não, gente. Pode ser que eu tenha que voltar tudo porque... Enfim, eu não faço ideia de verdade aonde vai sair isso aqui. A gente continua margeando o Rio aqui pelo lado do Espírito Santo. Ou melhor, pelo lado do Rio de Janeiro. Aqui a gente tá ao lado do Rio. Olha uma coisa que aconteceu agora aqui. A gente viu agora há pouco. Meu pai até observou. Tá caindo o negócio do carro aqui, ó. E não tá prendendo. Eu acredito que seja o sol. Essas peças são todas de plástico, né? E aonde prende ali é tudo de plástico. E o carro lá na casa agora, ele não tem garagem. A gente tinha garagem na casa lá do Rio. E agora o carro tem que ficar no tempo, né? Não tem uma cobertura. Tem um espaço de garagem dentro do quintal ali. Mas a gente não tem uma garagem. Então eu acredito que isso fez com que... O sol batendo aqui, né? Expandiu o plástico aqui. E soltou aqui e tá caindo. E aí tem que arrumar também. E aí sempre tem alguma coisinha pra fazer, né? Eu quero fazer um vídeo também mostrando a casa lá. As coisinhas que tem que fazer. Fazer um tour lá, né? Pela casa. Pra gente depois ver... Fazer um antes e depois também, né? Porque tem que arrumar algumas coisinhas lá. Olha os amigos do Luke aí. Que ele morre de medo. É pra ter medo também. Olha esse bichão grande aqui, gente. Se um bicho desse resolve encarar, hein? É plank. Tem que correr muito. O Luke ainda consegue correr dele. Eu não consigo, não. Aí é tenso. Então a gente tá seguindo aqui agora. E vamos ver onde vai dar isso aqui, que eu também não sei. Bom, gente. Aqui tá começando a subir, ó. Entra uma ruazinha ali. É aqui. Não sei pra onde vai dar. Ah, então eu vou... Eu vou voltar daqui. Vou voltar daqui. Né, Luke? O que é que tu acha? Dá a tua opinião. Ah, eu acho que a gente tem que voltar, hein? Vamos voltar? Então eu vou voltar daqui. Tá a bodega do negócio caindo aqui de novo. Isso incomoda. Esse negócio soltando aqui, caindo. Vamos embora. Vou voltar aqui pra gente sair lá na ponte de novo. Eu parei o carro aqui um pouquinho, ó. Só pro Luke daqui do carro, que é um lugar seguro pra ele, ele observar ali os bois ali, né? Mas mesmo dentro do carro, o Luke tá com medo, ó. Ele tá querendo ir pro banco de trás. Ele tá querendo se afastar. É, não sei se eu vou conseguir tirar esse medo do Luke, hein, gente. E agora, hein? A gente vivendo no interior e o Luke com esse medo todo de boi. Poxa, Luke. Vou ter que amar as ovelhas então, hein? Agora, então, cheguei aqui na ponte de novo. E agora, a gente atravessando a ponte, a gente volta pro estado do Espírito Santo. Essa ponte é bem estreitinha. Tem um riozão aí, ó. Tem um riozão aí, ó. E aqui saímos novamente na BR, se eu não me engano, é a BR 297. Cara, que paisagem é essa? Eu não canso de falar que isso daqui é lindo demais, não. BR 297. Tá vendo o caminhão ali, é. Um monte de boizinho ali na frente, não sei se vai dar pra mostrar, ó. Um monte de boi pastando ali. BR 297. Agora a gente vai chegar aqui na frente, num lugar chamado Iuru. Que, infelizmente, é um lugar também que sofre demais todo ano com as chuvas. Infelizmente. É um lugar também muito bonitinho, um distritozinho bem pequenininho. E bem pertinho aqui já. Menos de cinco minutinhos. A gente já chega aqui em Iuru, ó. Tem a placa aqui. Iuru. E esse distritozinho aqui, esse aqui pertence à Apiacá. Então, ali tem uns comércios ali, né, que vende panela, uns negócios aqui, ó. Doce, se eu não me engano. E aí a gente descendo aqui à esquerda, a gente tá no distritozinho de Iuru, né. Que seria, vamos supor, que é o centro do distrito aqui. Que é aqui, aonde a gente tá passando aqui, fica completamente tomado de água. É, aqui a rua não tem saída. A gente só tem a opção de virar pra cá. Aqui tem uma pracinha. Acredito ser a praça central aqui do distrito, né. Isso aqui já é uma parte mais alta. E aqui é o centrozinho, né. O centro aqui, tem a igrejinha aqui, ó. E aí a gente contorna e volta pra sair lá na rodovia novamente. É isso, dei a volta por Iuru, né. Entrei de um lado aqui da rua e fiz o contorno aqui. O rio tá logo mais ali embaixo, ó. Não sei se dá pra ver, ó. Nesse pontinho aqui, ó. A gente vê o rio passando ali atrás. Talvez pela câmera não vai ficar legal de ver, mas o rio passa bem próximo ali. E aí é isso. Agora, então, vou voltar sentido a piacar. Vou sair aqui na BR novamente. Na BR 297, sentido a piacar. Pra gente voltar pra casa. E descansar o resto do dia aí. O Luke, mesmo no passeio de carro, o cachorro sente. Ele fica cansado. Olha como é que o Luke tá aqui, ó. Ele não tá andando, ele não tá no sol. Mas, ó lá, ele tá cansadinho. Ele quer descansar, ele quer ficar de boa. Por isso eu falei no vídeo anterior em relação a passeio longo com o cachorro. Ele também cansa. Isso traz uma ansiedade, né, dele tá passeando, andando, vendo as coisas e tal. Então, talvez não seja um desgaste tão grande físico, mas é um desgaste mental. O que é importante ser trabalhado no border também. Então, fica aí uma dica. Tenta dar uma volta com o teu cachorro pra ele ver algumas coisas e tal. E, além dos passeios, e observa pra ver se isso não vai ser útil de alguma forma. Principalmente na questão da ansiedade dele. Pra ele gastar a energia dele mental. Ele vê as coisas, ele tá pensando. Isso é muito importante também. Então, é isso. Pegar caminho de volta aqui. Queria mostrar mais coisas aqui, mas aí fica pra outro vídeo. Senão, eu gasto demais de uma vez só. E aí, depois eu não consigo produzir conteúdo também. Então, aqui, como tem muito lugar pra andar, pra ir. Que eu vou precisar ir de carro também. Vamos aos pouquinhos, eu vou trazendo esses conteúdos aqui. Então, é isso. Então, já deixa o teu joinha aí, se você não deixou ainda. Pra me ajudar aqui no canal e eu poder fazer cada vez mais conteúdo aqui. Pra você que me acompanha e que curte o meu conteúdo, que curte os meus vídeos aqui do canal. Parei aqui no cantinho da estrada agora pra mostrar pra vocês essa vista aqui. que, na minha opinião, é uma das vistas mais bonitas que eu já vi. É uma paisagem lindíssima. Tem umas montanhas lá no fundo. E aqui, completamente, a gente tem essa amplitude aqui, né? De visão. Cara, essa pra mim daqui é uma das vistas mais bonitas aqui da região, pelo menos. Mas, sim, é um dos lugares mais bonitos que eu já vi na vida. Não conheço muitos lugares, não, mas... Até onde eu conheci agora, esse lugar aqui, pra mim, é incrível. Quer ver? Eu vou abrir o vidro aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou vir girando aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia da amplitude disso aqui, ó. Tela lá na frente, ó. Completamente aberta. A gente tem essa visão aqui. E é incrível isso daqui. É muito bonito. É muito bonito isso daqui, realmente. Né, Luke? Fala aí se não é bonito, pessoal. E é o Luke só olhando a rua. E olha que paisagem bonita isso daqui. É só Deus mesmo pra proporcionar isso pra gente. E ter criado tudo isso, né? É maravilha de Deus mesmo. Milagre de Deus. Muito bonito. Eu sempre gostei muito de pegar estrada pra viajar. E agora, pra mim, isso daqui também é uma alegria. Porque eu indo de um lugar pro outro, eu pego a estrada, né? Eu pego esses trechos de estrada. O que eu sempre curti muito nas viagens, às vezes, o que eu mais curtia era o trajeto da viagem. Era a ida e a volta pra ver as paisagens, os lugares bonitos, assim, né? Ver a estrada. Então, eu sempre curti demais isso daqui. eu pra ver o outro lado. Eu sempre vou ver o outro lado. É o Black Cora. Então é isso meus amigos, eu espero que você tenha curtido o vídeo de hoje, tenha curtido esse nosso passeio aqui pelo Espírito Santo, na nossa nova cidade, na nossa região aqui agora, do Luke, da minha família, espero que você tenha curtido esse conteúdo até aqui e é isso, eu vou me despedir de vocês por hoje, te vejo aqui no próximo vídeo, se Deus quiser, se Deus assim permitir e que Deus te abençoe, abençoe tua vida, tua família, teus projetos, teus sonhos, enfim, que Deus te abençoe grandiosamente, que você possa ter um dia abençoado, uma semana abençoada e é isso, te vejo aqui, não falta não, porque a tua presença aqui é extremamente importante e eu fico muito feliz quando você vem aqui e principalmente quando você deixa um comentário aqui no vídeo, então, deixa o teu comentário nesse vídeo aqui também, o que você achou, pode mandar também sua sugestão e é isso, vejo vocês no próximo vídeo, até lá, fui! finalzinho de dia, a tardezinha, a gente tá aqui, ó, aqui é a casa, aqui, né, e aí tem esse quintalzinho aqui, ó, já tá todo limpinho ali, o Luke brincando lá, ó, tem um espaço bom aqui pra ele brincar, ele correndo lá, brincando de bola, aqui o carro fica, ela tem um espaço bom, e aqui a gente tá na laje que pertence ao terreno aqui ainda, né, uma construção, é o mesmo terreno da casa aqui, e tem a laje aqui, tem uma, tem um pedaço aqui embaixo também, que assombra o dia inteiro, e aqui é a visão que a gente tem, ó, de cima dessa laje aqui, ó, os morros ali em volta, as árvores aqui, e aqui, ó, tem o pé de acerola, que tá em cima, um pedaço aqui em cima da laje, né, e que não tem como alguém pegar isso daqui se não for a gente, então, meu pai até já conheceu o vizinho aqui do lado, né, ele tem esse terreno aqui, com essas coisas plantadas aqui, com essas plantações, e aí o vizinho autorizou a gente a pegar as acerolas aqui, ó, então tem muita acerola aqui, ó, o pé tá bem, bem carregado, ó, e o vizinho autorizou a gente a pegar, e é isso, tá passando pra cá, né, ninguém teria como pegar se não for a gente, tem até umas partes aqui que não tem como ninguém aproveitar, tá muito alto, ó, e aí fica mais difícil de pegar, né, então esse daqui é a casinha onde a gente tá vivendo, com essa vista daqui, bem bonito, finalzinho de dia, e essa é a casinha, tem algumas coisas pra fazer, mas aí a gente vai arrumando uns pouquinhos, e é isso. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.